Música São 22 quilômetros de Angra dos Reis até a Marina, onde ficava a antiga fazenda Bracuí, nome indígena que quer dizer o rio que ronca. As ruínas do engenho de açúcar são registro de um passado importante. Hoje, a cena mais comum é o veleiro, deslizando na água. Na minha lista é o primeiro lugar do Brasil. Inclusive, levando em conta outros lugares do mundo, muito cruzeirista internacional, quando chega aqui, fica verdadeiramente encantado com a região. Porque tem muito lugar para você passear, fondear, você passa 4, 5 anos aqui e não conhece tudo. A Marina tem 2 mil barcos. O visitante, que vem conhecer o estilo de vida de quem vive no mar, encontra hotel, pousadas, além de padaria, mercado e restaurantes. Essa infraestrutura existe desde 1980. Hoje, quase 500 famílias moram aqui, mas durante o verão, quase 8 mil pessoas visitam o local. Hoje é preciso que as pessoas resgatem a forma de viver junto à natureza, junto com os peixes, com o céu. Esse brilho que a Angra dos Reis tem proporciona que as pessoas venham morar aqui. Este casal diz que está acostumado com a curiosidade dos visitantes. Já são 9 anos morando na casa flutuante de 13 metros de comprimento. Todo mundo fica curioso e todo mundo, quando vem, não acredita, pensa outra coisa completamente diferente. E eu tenho aqui uma vida normal, cozinho normal, faço tudo normalmente. A comunidade náutica mais antiga de Angra tem um motivo para fazer daqui um porto seguro. A facilidade para conhecer a natureza da região. Tem gente que prefere dar uma volta ao mundo. Mas você sabe uma coisa, vou te contar um segredo. Todas as pessoas que foram lá para fora, continuam achando que este lugar é o mais lindo de todos. Legenda Adriana Zanotto